A fábrica de brinquedos da vovó Alô, sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Hoje vamos falar de música Eu adoro cantar Mas as outras pessoas não gostam muito de... Que eu cante, né? Mas enfim, paciência, a gente não pode agradar a todos E é muito bom tocar música, mas às vezes o instrumento é caro Mas a gente pode fazer um pouquinho de música Então hoje nós vamos fazer alguns instrumentos Instrumentos que não vão perturbar muito a família Por exemplo, vocês podem batucar Em qualquer lugar Vocês, eu não, porque eu sou totalmente desrítmica Mas vocês podem batucar E vocês vão vendo que cada coisa Cada objeto faz um som diferente Não é bacana? Então esses aí seriam os instrumentos de percussão Mas também existem os instrumentos de sopro Parece que o primeiro instrumento foi o de sopro Alguém ouviu o vento, viu o vento batendo nas folhas E aí pensou Eu vou fazer uma flauta Pegou um junco e soprou Como é muito, nem todo mundo tem junco, né? Vamos pegar canudos E aí vamos cortar os canudos em tamanhos diferentes Depois de cortados Eu vou depois mostrar as fotos para ficar mais claro Vamos embrulhar com fita adesiva E aí a gente sopra Não é botar na boca assim Nossa, porque fica tudo igual Ficou horrível Tem que ser assim Viu como é que faz diferente? E aí você pode inventar uma musiquinha Você depende de quantos canudos você coloca De quanta, da diferença Dos tamanhos que você vai cortando Então vamos fazer não só essa flauta Como outros instrumentos A gente vai fazer um pouquinho Um de percussão Um instrumento de sopro Como esse aqui E também um instrumento de cordas Vamos lá?